É óbvio que se o Dorival tá me oferecendo informação pra destruir a Ana, essa informação é relacionada com a Chicago. Se não, o que deve ter a ver a Ana com o Dorival? Eu tenho que ser muito mais inteligente do que esse Gordival. Até parece que eu vou pagar milhões por uma coisa que eu mesma posso descobrir. Ai, não, espera. Será possível? E vamos receber a única e sensual Ana! Hoje em dia tem tudo na rede. Boate Chicago. Ana. Show para Homens, Chicago. Ana, na boate. Ai, não aparece nada. Por quê? Só falta a Ana e o tubo, mas é um absurdo. Ana, impressionante, no tubo. Eu não acredito. Ah, claro. A Ana dança na Chicago. Ai! 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 Ai!